Animais da Fazenda Cavalo é um animal valorizado pelo ser humano há milhares de anos, pois sempre foi útil para transportar pessoas e puxar cargas pesadas. Porco é um animal famoso por ter grande apetite e comer uma grande variedade de alimentos. Suínocultores criam porcos a fim de vender sua carne para consumo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pato O pato é uma ave aquática que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos, peixes e girinos. O pato é um animal que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos. As vacas podem ter cores e tamanhos diferentes, pois existem muitas raças de gado. Esses animais fornecem carne, leite, queijo e manteiga para os seres humanos. Coelho Coelho Os coelhos podem ser criados em fazendas de qualquer tamanho. Além de produzirem lã e carne, também são criados como animal de estimação. O pato é um animal que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos. Galinha A criação de galinhas é comum em todo o mundo. As aves são alimentadas com milho e outros grãos. Além da produção de carne, elas podem botar mais de 200 ovos por ano. A criação de galinhas é um animal que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos. A criação de galinhas é um animal que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos. Cachorro Os cachorros são animais que gostam de espaço e liberdade. São criados nas fazendas como cães de guarda e também ajudam no manejo dos rebanhos. A criação de galinhas é um animal que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos. mais valiosos animais da fazenda, pois pode-se consumir a carne, beber o leite e sua lã é usada na confecção de roupas. A criação de galinhas é um animal que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos. Burro Também conhecido como asno, burros são animais criados no mundo inteiro. Ele pode carregar fardos pesados e suporta terrenos acidentados melhor do que os cavalos. A criação de galinhas é um animal que alimenta-se de plantas encontradas na beira dos lagos. Gato. Existem gatos domésticos criados em todas as partes do mundo. Esses animais são criados principalmente como animais de estimação. Cabra. São animais robustos que se adaptam a qualquer ambiente. São muito valorizadas pelos fazendeiros, pois produzem carne e leite de qualidade. A CIDADE NOISE